Se você não vai desembarcar na próxima estação, se possível não permaneça na região das portas. Se você não vai exigir a train na próxima estação, por favor, movem da parte da área. Se você não vai exigir, se você não vai exigir, se você não vai exigir. Se você não vai exigir, se você não vai exigir, se você não vai exigir. Se você não vai exigir, se você não vai exigir, se você não vai exigir. Se você não vai exigir, se você não vai exigir. Se você não vai exigir, se você não vai exigir. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL